Eita Pernambuco esculhambado pessoal, vou dizer, Pernambuco não é para todo mundo não, não é para amador não, é para quem tem sangue no ovo viu, olha o que estão fazendo aí na praia de Mangue Seco, é em Mangue Seco aí, em Garaçu, você sabia que Mangue Seco, essa praia maravilhosa é de Garaçu? Meu irmão está desmantelado. Olha aqui gente, sabe o que é isso? Um muro, estão murando na praia de Mangue Seco, está aqui ó, olha a placa o que é que diz, propriedade particular, entrada proibida, entendeu? Olha aqui ó, estão as pedras também, essas pedras é para continuar até a praia, esse aqui é o bar de Helena Camboa, veja como é que está a situação dos outros bares aqui ó, Está preso, dentro do muro, entendeu? Está preso, entendeu? Uma coisa super errada, estão fazendo em Mangue Seco, entendeu? Dizendo que compraram essa beira da mar aqui, mas sendo que eu acho que eles pagaram ao povo foi porque a beira da praia é patrimônio da união, é da marinha, é do povo, está aí ó, para vocês verem. Aí eu queria saber, foi pago, esse cara que está trancando a praia aí, ele pagou esse dinheiro a marinha, porque eu sei que você que manda aí na beira da praia é a marinha, pagou a união, pagou a Bolsonaro foi, para tampar a praia aí. Eita Pernambuco Esculhambado, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo lá para a marinha, manda esse vídeo aí para... Para saber quem foi que pagou e quem foi que recebeu o Brasil. Ô Pernambuco Esculhambado! Pernambuco Esculhambado!